O Natal foi um dos destaques do calendário medieval, não só para os ricos, mas também para os camponeses. Durante o feriado mais longo do ano, normalmente os 12 dias completos do Natal, as pessoas pararam de trabalhar, as casas foram decoradas e uma lenha de yule queimada na lareira. Trocaram-se presentes, celebraram-se cultos religiosos coloridos, e todos comeram em festas alegres, onde havia comida melhor e em maior quantidade do que em qualquer outra época do ano. Havia muitas músicas, danças, pantomimas e jogos também. Para muitos, tal como hoje, o Natal foi a melhor época. O calendário medieval europeu não carecia de feriados, cada estação tinha sua própria celebração cristã especial, muitas vezes baseada em tradições pagãs mais antigas. As férias medievais eram uma oportunidade para descansar da habitual labuta diária, e para socializar nas refeições familiares, onde o típico menu sombrio dos pobres, era substituído por raridades como a carne e o peixe, e a mesa dos ricos era adornada com coisas exóticas como o pavão assado. O Natal foi, de longe, o feriado mais longo do ano, e durou desde a noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, até o 12º dia, Epifania, em 6 de janeiro. O meio do inverno era uma época do ano em que havia uma pausa na atividade agrícola e, consequentemente, muitos camponeses foram autorizados pelo seu senhor a ter duas semanas inteiras de folga. A temporada também envolvia dar presentes e decorar a casa com guirlandas e coroas de folhagens de inverno. Como uma descrição da Londres do século XII d.C., feita por William Fitzteffen, registra, O azevinho, com suas folhas verdes escuras brilhantes e frutos vermelhos brilhantes, é considerado a decoração de inverno ideal desde a antiguidade. Os antigos druidas célticos consideravam-no sagrado e capaz de afastar os maus espíritos, enquanto os romanos o usavam como um presente para mostrar estima e boa vontade. O visco é outra decoração muito usada, que os antigos consideravam um portador de fertilidade, protetor das colheitas e algo que afastava as bruxas. Muito antes de a árvore de Natal ocupar o centro das atenções no século XIX d.C., um anel duplo de visco era a peça central de muitas decorações de casa, sob o qual os casais podiam se beijar, removendo as frutas que pareciam joias a cada beijo. Naturalmente, nas próprias comunidades religiosas da época medieval, a igreja local era um ponto focal para as celebrações do Natal, e os serviços religiosos eram bem frequentados por todas as classes. Com o tempo, os serviços tradicionais dos principais feriados cristãos tornaram-se mais elaborados e o Natal não foi a exceção. Um desenvolvimento por volta do século IX d.C. foi o tropim, que era adicionar diálogos e músicas extras ao serviço. Um exemplo de tropim na celebração do Natal foi a elaboração da pergunta cantada pelos coros, quem coertite em presepe? Que quer dizer, quem você procura na manjedoura? Metade do coral cantava a frase e depois a outra metade cantava. Isso eventualmente levou a uma dramatização usando oradores e atores individuais, que resultou na apresentação de peças de presépio com os magos e rei heróides desempenhando papéis proeminentes. Outra peça que se tornou popular nos cultos religiosos do período festivo foi Os Profetas, na qual um sacerdote conduzia um diálogo com vários profetas, como Jeremias, Daniel e Moisés e os meninos do coro representavam peças vestidas como um burro ou diabo. A festa dos santos inocentes, Childermas, em 28 de dezembro, comemorou a tentativa fracassada do rei heróides de assassinar a criança Jesus, ordenando a execução de todas as crianças em Belém com menos de dois anos de idade. A igreja neste dia, talvez estranhamente considerando a gravidade da ocasião, entregou-se a um pouco da tradicional inversão de papéis festiva, com meninos do coro tomando o lugar do bispo e de outros clérigos superiores, para conduzir serviços religiosos e até mesmo para liderar uma procissão iluminada por tochas. A celebração da Festa da Circuncisão, realizada no dia 1º de janeiro, foi ainda mais bizarra, o que talvez explique o seu outro nome de Festa dos Tolos. O clero menor usava as roupas do avesso e conduzia um burro para a igreja onde, ao chegar ao altar, queimava um incenso feito de sapatos velhos, comiam salsichas, bebiam vinho e faziam sons de burro. O clero local, se não fosse convidado para o castelo do senhor mais próximo, celebrava com uma bela refeição de raridades em casa. Cotovias. Patos e salmão podem aparecer no cardápio, e sabemos que um abade da Abadia de Hansi, na Inglaterra, reservou para si um peixe selvagem. Até os monges tinham uma ou duas guloseimas no Natal. A dieta daqueles que moravam nos mosteiros medievais era muito boa de qualquer maneira, mas as festas de Natal incluíam mais carne e peixe do que o normal. Sabemos também que em mosteiros como o da Abadia de Cluny, na França, os monges recebiam uma túnica nova e tomavam um dos seus banhos semestrais do Natal, nada mais não era permitido. Entre a aristocracia fundiária, confortável em seus castelos e solares, no dia 25 de dezembro eram trocados presentes de Natal, como roupas finas e joias para usar na época. Houve outra rodada de entrega de presentes também no dia 1º de janeiro. Conhecidos como primeiros presentes, eles eram considerados um presságio da fortuna de uma pessoa no próximo ano. Porém, assim como hoje, a verdadeira alegria do Natal para muitos era a comida oferecida. Geralmente realizada no salão principal de um castelo ou mansão, o cenário para a ceia de Natal para a aristocracia era adequadamente esplêndido. O salão ficou ainda mais impressionante com guirlandas festivas de azevinho, era e outras hortaliças sazonais. As mesas estavam postas com as habituais facas, colheres e uma fatia grossa de pão de um dia. Os comensais de Natal também tiveram o luxo de uma troca de toalha de mesa após cada prato. Dois convidados compartilhavam uma tigela para lavar as mãos, tudo, exceto os líquidos. Era comido com os dedos, outra tigela para sopas ensopados e uma tigela pequena de sal. Servido como almoço antecipado, o primeiro prato era tipicamente uma sopa, caldo ou ensopado fraco com um pouco de carne no fundo. O segundo prato pode ser um ensopado de legumes, alho poró e cebola. Os ricos tiveram a sorte de ter carne como prato seguinte nos dias normais, coelho, lebre e frango, por exemplo, mas o Natal viu iguarias de carne mais finas, peixe, por exemplo, salmão, arenque e truta, e marisco, por exemplo, em guias, ostras e caranguejo. As carnes eram assadas no espeto em fogo aberto. Além das pernas de vaca e de carneiro, havia vitela, veado, ganso, capão, leitão, pato, tarambola, cotovia e gru, só para citar alguns. Um prato especial de Natal que os cozinheiros poderiam preparar para impressionar os convidados incluía uma cabeça de javali e uma bandeja com um cisne ou pavão assado em suas penas. Os molhos acrescentavam mais sabor a muitos pratos, engrossados com pão ralado, continham vinho ou vinagre, além de ervas e especiarias. A sobremesa consistia em cremes grossos de frutas, doces, nozes, queijo e frutas luxuosas como laranjas, figos e tâmaras. Havia também em trêmes, vários petiscos decorados e glaciados com açúcar e mel, que eram servidos antes da sobremesa no Natal e em outras festas. Para beber havia vinho tinto e branco, de um copo partilhado com o companheiro de jantar, que era bebido jovem porque tinha uma vida útil curta. O vinho era frequentemente misturado com água ou adoçado com mel ou açúcar. As alternativas eram a cidra e a cerveja, embora esta última, feita a partir de grãos e fermentada com fermento, fosse considerada uma bebida de classe inferior. A cerveja feita com lúpulo só apareceria no final da Idade Média. A sobremesa pode ser acompanhada por uma jarra de vinho condimentado. Enquanto toda essa festa acontecia no salão principal, os servos de um castelo não eram esquecidos, pois tradicionalmente recebiam comida melhor no Natal, como gansos e galinhas. Finalmente, as sobras da festa foram levadas para fora, para os pobres que esperavam. A mesa de jantar da mansão pode ter recebido alguns convidados surpreendentes, já que os servos da propriedade do castelo puderam aproveitá-la um pouco no Natal, quando, por tradição, foram convidados para uma refeição na mansão no dia de Natal. Em algumas propriedades, os convites eram restritos a apenas dois destinatários sortudos, tradicionalmente um dos camponeses mais pobres e um dos mais ricos, que também podiam convidar dois amigos. Infelizmente, a maioria dos camponeses convidados para a residência do senhor local tinham que trazer consigo seus próprios pratos e lenha e, claro, toda a comida era produzida por eles próprios. No entanto, eles ganharam cerveja de graça e foi pelo menos uma chance de ver como a outra metade vivia e aliviar a tristeza de um inverno campestre. O Natal de um camponês era obviamente menos grandioso do que aquele desfrutado na mansão ou castelo local e, para eles, a temporada não começou bem. Esperava-se que os servos, já sujeitos a todos os tipos de taxas estranhas ao longo do ano, dessem um presente ao seu senhor, no Natal, pão extra, ovos e talvez até um galo valioso ou um casal de galinhas. Em contraste, os trabalhadores livres da propriedade, especialmente os mais importantes, como o pastor, o pastor de porcos e o pastor de bois da propriedade, recebiam presentes do senhor, normalmente um bônus de comida, bebida, roupas e lenha. É uma tradição que continuou nos séculos posteriores, quando os empregados domésticos recebiam uma caixa de presentes no dia 26 de dezembro, daí o nome desse dia na Grã-Bretanha, dia de boxe. Os presentes infantis de seus pais humildes incluíam brinquedos simples como peões, apitos, bolinhas de gude, bonecos e figuras feitas de madeira ou argila. Os camponeses teriam decorado suas casas da mesma forma que os aristocratas, com vegetação como o azevinho estando prontamente disponível para aqueles que a procurassem. Persistiu uma antiga tradição, possivelmente pagã, que era a queima de uma tora de yuri. Na verdade, um pedaço considerável de tronco de árvore, o tronco era aceso na véspera de Natal em casas de todos os tipos e continuava aceso durante os 12 dias de Natal. Nas refeições especiais dos feriados, os camponeses comiam aquela rara iguaria de carne, geralmente cozida, deliciavam-se com queijo e ovos, comiam bolos e bebiam cerveja. Destes últimos certamente havia muitos, a bebida tipicamente feita por mulheres camponesas. O dia 1º de janeiro foi importante porque as pessoas esperavam uma melhor sorte no próximo ano. Desenvolveu-se uma superstição, como os presentes que os ricos trocavam neste dia, de que era extremamente importante quem fosse a primeira pessoa a visitar a casa de alguém no dia de Ano Novo. Chamado de primeiro pé, certas características foram consideradas desejáveis neste primeiro visitante, um homem de pele morena, talvez louro e, o melhor de tudo, com pés chatos. Foram oferecidos todos os tipos de entretenimento durante o período de Natal. Beber álcool era o mais popular de todos e o fato de que a festa poderia facilmente sair do controle é atestado pelo costume comum dos senhores contratarem vigias especiais para proteger suas propriedades em caso de tumultos. Um registro de uma propriedade próxima à Catedral de São Paulo, em Londres, nos diz que vigias foram colocados desde o dia de Natal até a 12ª noite e que esses homens foram recompensados com um bom fogo no salão, um pão branco, um prato cozido e um galão de cerveja por dia. Mesmo que beber quantidades tão grandes fosse relativamente comum e a cerveja fraca, com 4,5 litros de cerveja por vigia, é de admirar que eles próprios não tenham ficado um pouco turbulentos. O entretenimento festivo mais refinado incluía monges viajando e apresentando peças em residências particulares que contavam episódios importantes da Bíblia, especialmente, é claro, episódios sazonais como o Massacre dos Inocentes de Herodes. Da mesma forma, nas cidades, as guildas medievais organizavam desfiles públicos onde os vagões iam pelas ruas carregando pessoas vestidas como personalidades da história bíblica do Natal. Trupes de artistas de pantomima mascarados, conhecidos como pantomimeiros, também percorreram as ruas, acompanhados por bandas de músicos. Às vezes contando com mais de 100 foliões, eles se vestiam com trajes estranhos como senhores, bandas, cardeais e cavaleiros, e até se aventuravam nas casas das pessoas para dançar e jogar dados. Recebendo comida e bebida em troca de entretenimento, os pantomimeiros costumavam apresentar peças curtas com cenas de lendas conhecidas, como São Jorge e o Dragão. Havia jogos como cartas e dados e jogos de tabuleiro como xadrez, damas, gamão. Os jogos tradicionais de Natal incluíam o Rei do Feijão, que permitia que quem encontrasse um feijão escondido no pão ou um bolo especial fosse Rei ou Rainha da Festa. Essa pessoa honrada tinha então o direito de dominar todos os outros que muitas vezes tinham que imitar qualquer ação que o Rei ou a Rainha fizessem à mesa. O jogo era tradicionalmente jogado na noite de reis e era um exemplo da hilaridade de inversão de papéis testada e comprovada que remontava a Roma, o festival pagão de dezembro da Saturnalia. As refeições de Natal eram seguidas de mais consumo de vinho ou cerveja, cantos, incluindo canções natalinas, e danças em grupo ao som de música de flautas, alaúdes e tambores. Acrobatas profissionais e menestréis realizavam seus truques e versos espirituosos. Contos populares eram contados, embelezados e recontados todos os anos, espetáculos de marionetes eram apresentados e as pessoas jogavam jogos de salão, muitos dos quais sobrevivem até hoje, como o cego e a base de prisioneiros. Outro jogo envolvia um membro do grupo vestido de santo enquanto todos os outros tinham que fazer uma oferenda, o que eles tinham que fazer sem sorrir e resistir às travessuras do santo, ou então eles próprios se tornavam um santo. Outro jogo foi o Rei que não mente, quando o Rei da Festa poderia fazer uma pergunta a qualquer convidado que, se respondesse com sinceridade, poderia fazer uma pergunta em troca. Esses jogos eram, é claro, uma oportunidade de mostrar inteligência e habilidade em jogos de palavras, para envergonhar um amigo ou para descobrir as inclinações de um namorado. Para os mais enérgicos havia jogos como tiro com arco, luta livre, baulo, hockey e futebol medieval onde o objetivo era mover a bola para um destino pré-determinado e havia poucas regras, se é que existiam. Patinar em lagos congelados também era uma atividade popular no inverno. Alternativamente, amarrando as canelas de um cavalo aos pés e agarrando uma vara para propulsão, os corajosos poderiam tentar patinar no giro. O Natal através dos tempos testemunhou diversão e brincadeiras festivas e, portanto, inevitavelmente, o retorno à vida profissional normal deve ter sido um choque no período medieval, após esse período mais longo. No entanto, mesmo então os camponeses faziam um jogo comemorativo, realizando uma corrida de arado ao nascer do sol na primeira segunda-feira após a Epifania, conhecida como Segunda-feira do Arado. Existia outra tradição, talvez mais uma vez para aliviar o fardo do regresso à labuta cotidiana, no dia 7 de janeiro, também conhecido como Dia de Santa Roca. Este dia foi, um dia de carnaval, uma ocasião para desgoverno, para batalhas cômicas entre sexos em que os homens atearam fogo ao linho das mulheres e as mulheres garantiram que os homens ficassem encharcados. Agradecemos por assistir o canal Pequenos Documentários, Grandes Histórias. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!